Não negocio com bandidos. Ah, bom, então, porque também não quer saber o que eu tenho pra dizer. Diga o que sabe. Se demonstrar que, apesar de tudo, é um homem que pode melhorar, eu estou disposto a ajudá-lo. Eu não preciso da tua esmola. Muito menos de lição de moral. Me dá vontade de rir quando eu olho pra tua cara. Rir? Rir? Rir, porque eu nunca vou esquecer a tua cara de imbecil quando me viu beijando a Serena. Será que não vale um bom dinheiro saber por que eu beijei a Serena? Desgraçado! Desgraçado, canalha! Vai me contar o que sabe! Vai me contar o que sabe! Será que nunca enfrentou um homem de verdade? Ou será que só tem coragem quando está com uma arma na mão? Solta! Diga! Solta! Diga! Diga! Não vai soltar! Eu não vou soltar enquanto não me contar! Solta o homem! O senhor não é um homem importante na cidade? Ele tem algo a me dizer! Eu exijo que fale! Milagra! Não vale a pena! Está me chantageando! Mas eu não faço o negócio sujo! Ainda vou saber o que... O que tem pra me dizer, senhora Serena? Não vai conseguir dormir! Pensando o que é que ele tem pra me contar! Só vai saber quando me pagar muito rápido! Eu vou te ouvir! Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida! Já me contou que tem algo para me falar sobre a Serena! A simples suspeita já conta a favor da Serena! Felipe, não vou usar o carro agora! Por que não dar uma carona, Kátia? No caminho podem ir conversando! É... Eu... Sei dirigir, mas... Não costumo pegar o carro! Ora! Seja gentil com a moça! Seja gentil com a moça! Seja! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.